Fala galerinha, Cleitinho do Lendas, tudo bem com vocês? Passando aqui pra mostrar pra vocês, ó, tamo criando mais um canto aqui, hein? Montando mais uma edição aí pro canal do Youtube Selo Prato, FH, 30 anos Esse 10% mais lento do que o normal Pra encarte de filhotes e manutenção de canto Esse aqui é bom pra pássaros aí que tem mais dificuldade de encartar Se você quer um encarte personalizado, entre em contato com a gente aí O WhatsApp tá na descrição do vídeo Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto